Começou por um diálogo sobre os materiais, a maneira de construir, o acumular de experiências relativamente, por exemplo, aqui a um armário. De certa forma, é o resultado de experiências passadas, não é? A experiência vossa também abre-se um armário e sente-se que esteve fechado muito tempo. Aliás, é a primeira vez que faço isto. Por que não fazer uma ventilação? Nada mais eficaz do que tomar uma chamina aí, uma espécie de chamina aí. A dúvida é o grande motor de um projeto, sem a dúvida não seria projeto nenhum. A liberdade, o desenhar, o desenvolver de um projeto, liberdade que não é absoluta liberdade. Nesse caminho inicial, cheio de meditações, etc., poder experimentar muito, poder tentar muito. Música Legenda Adriana Zanotto